No Vale do Aço, papelotes de pasta base de cocaína foram encontrados escondidos em uma motocicleta apreendida em Coronel Fabriciano. A localização da droga foi realizada durante o acionamento da PM para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego. Gisele, que história é essa? Saulo, essa história é o seguinte, a polícia foi chamada ao bairro Belvedere para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Chegando lá, encontrou um motociclista no endereço citado, que estava em atitude suspeita. Só que quando ele viu os policiais, ele acabou fugindo e deixou a moto para trás. Essa moto foi levada para o pátio credenciado do Detran e só quando chegou lá é que a polícia descobriu que nela estava escondido 51 papelotes de cocaína, material que foi apreendido pela polícia e levada para a delegacia de polícia civil. O autor não foi encontrado. Saulo